Eu posso entrar no servidor chinês e dar uma olhada nisso também, né? Cara, todo mundo tá banindo Artemis, velho. Não é possível jogar com meus times, eu tenho que matar o teu time. Ah, não vou tirar o time de Sorrento aqui, ó. Que eu sou o Benit Hunt. Ah, deixa eu ver quantos de energia eu vou gastar. Quatro, cinco, eu vou usar esse time aqui. Vamos ver o que acontece. Não dá, ele toca com o contador aqui, né? Não dá pra contar o Yoga Divino também, né? Cadê o Yoga Divino? Pô, já vai vir com o Ishi, nossa, Ishi, mais Iki Divino, hein? Ah, não, velho, Ishi, mais Iki Divino. Vai ser punk, hein? O que que ele marcou ali? Marcou o Tanato já. Mas que time desse cara tá show, hein? Gostei desse time, hein? É o time que eu jamais faria, porque eu não tenho corpo de espírito suficiente pra fazer isso, né? Não, não, não. Interimente. Ó, na hora que ele ia dar ataque em área, era ridículo, hein? Aí, tipo, no Yoga, eu falava pro Yoga Divino pra fazer o que nessa luz? Nada, né? Não, não, não. Não, não. Mas pelo menos foi no meu radar. Esse mesmo Tagumaka também não precisa. Até que mesmo. Pô, e as energias desse time também tá show, né? Sobrou ainda 4 de energia para o Mira. Quem foi embora? Foi o Ishii. O Ishii Maria mesmo. O Mira anula o dano máximo do meu amiguinho. Exatamente! Parece que consertaram o Red Dead da fênix. Não está funcionando. Não tem tanto de dano esse time está dando. O que é isso? Não! Que ridículo esse águia de filho? Não, o menino do cara, ó, eu vou jogar primeiro, e ele desistiu, mas agora eu vou dar uma mentada aqui, ó, mas vai dormir, né, e eu dar uma mentada, né, não é disso? Então, o time do primeiro, esse time do cara tá foda, hein, poxa, esse time merece até ir pro YouTube, deixa eu anotar aqui que esse time vai pro YouTube. A Lone não, a Lone eu acho ele estranho, acho ele razoável, não sei se ele vai, eu acho que ele deve parecer menos que Caim, eu acho, né, não sei, vamos ver, né, se o dano dele vai melhorar, porque se dependesse da troca de vida, acho muito ruim. Por que que você acha o Lone melhor, Adi? E por que que você acha que ele é... qual que seria o seu top 5, Lawrence? Vamos ver se o top 5 do Lawrence é top. Deixa eu correr, Dig. É isso aí, né, eu não vi, né, como você sabe que ele tá dando hit kill, né, como você sabe que ele tá dando hit kill, você chegou a ver alguns duelos galáticos com ele? Pra ver se ele tá dando hit kill, que pelo multiplicador de dano dele, ele tá com dano de um hit do mil, né. O que você está? Está de dente? Não está de chame. Beleza. Vamos colocar no arco. O Shun já apareceu, demais incomoda. Quer dizer, às vezes ele revive, né? Às vezes ele revive e fica nisso. Se você souber o título, manda um título aí para eu dar uma olhada no vídeo. Ah, olha essa roca aí, gente. Olha essa roca aí, ó. Diz que é roca. É, mas ele nem no Shun, né? Por favor, né? Não, foi o Shun. Ok. Pode ver você, Forever. Ah, então o dano dele diminui, né? Se ele estiver comendo... Se ele estiver, tipo, invisível, né? O top 5 é... Estanatos, Milo Divino, Shun Tsapuris e a Vil Saga. E você acha... Você tiraria o Shun Divino, por exemplo? O Shun MN do seu top 5? Quem mais? Odisseus? Você acha o Alune melhor que o Odisseus? Que sofrimento ao Austin? Quando você tiver mesmo. Como você pode despegar o BBB? E, ai, próprias palavras que kes Milo. Acleistou. Então, eu nicho! Kró Thor por turno! RAIN! O que é o InmaculANDra? Mas tá difícil eliminar essa galera, hein? Ah, sério que o Hada vai atacar ainda? Cara, nada a ver isso, velho. É quando... É o RNG falando aí, ó. É o RNG falando aí.